O Thiago tinha comentado ali, que eu tô muito curioso pra saber, dessas histórias aí que a gente ficou sabendo que um cara levou um chassi, só a carroceria pra colocar seguro. Isso acontece, Tiago? Cara, acontece em muitas histórias. A maioria dos parceiros que estão aqui, que são lojistas nossas de muitos anos, tem mais histórias do que nós, mas assim, de tudo, eu estava em uma loja uma vez. Só lembra, então pessoal, enquanto o Thiago conta aqui, vai escrevendo essas histórias aí pra gente ler depois, aí a gente vai escrever, quem tiver essas histórias malucas que o Thiago vai falar aqui, comenta aí a sua história, um resumo que a gente vai contar aqui depois, tá bom? Grande abraço, Rodrigo da Code e Vitor Fagunza Super Audio, tamo junto, mandando saudades. Vamos lá, Tiago, bora. Cara, chegou, estava numa loja, hoje não é mais loja nossa, o cara chegou com o carro, a gente chama aqueles plásticos, aquele carro de estoque car, quando eu fiquei à disposição, que só foi pra... Show de bola. Eu, como se fosse aquilo, mas se eu não me engano, era um Golf na ocasião, era um carro, acho que era o Golf. O cara chegou no Guincho, falou, vim fazer a instalação do rastrador. Eu estava em visita na ocasião, né? O cara desceu do Guincho, chegamos lá, tinha só o chassi, e em cima, estava montado o Golf em cima, não tinha motor, nem volante tinha. Meu Deus do céu. Então, assim, muitos casos desses já aconteceu, de carro chegar, sei lá, um carro de... a gente fala carro de parceleiro cheio de massa, cheio de tudo pintado. Então, assim, N situações, de o cara chegar no carrinho, ou de... essas caçambinhas, carrinho aqui, você engata atrás. Sim, sim. Ah, eu quero fechar o rastrador aqui pra minha carretinha. Então, assim, tem N situações. E aproveitando esse ponto que o Tiago trouxe, né, dessas histórias, né, outro ponto importante dos lojistas que trabalham aí com nós, é porque eles fazem esse processo dessa primeira vistoria. E isso é muito importante, né? Fazer isso funcionar, porque senão vira bagunça. É, faz isso funcionar. Por isso que a gente fala, né, esse ponto de contato, além do contato com o cliente, são os olhos da Iturian lá na ponta. Sim, sensacional o trabalho que esses parceiros nos fazem hoje, porque, como o Caís falou, são os olhos da Iturian. Então, assim, ele bater o olho, ele já viu, vê que tem alguma anormalidade, ou algo que ele vê, pô, isso aqui não tá cheirando, não tá legal. Ele é a primeira pessoa a falar pro nosso pessoal de ativação, pra ele já barrar aquilo ali. Ele já está vendo ali. Os cabritos. Pra você ver a parceria, o quão importante essa parceria, que ele já não... Que a empresa tenha perdido em negar, mas tem um padrão de acesso seguido, né? Sim. Porque volta aqui lá, o brasileiro tem a maninha, faz tudo, passa tudo, vai nas coisas... Não, então você vê o quão importantes são os nossos parceiros. Sim. E aí você entende, porque eu falei do critério que a gente usa pra credenciar um instalador. Perfeito, perfeito. Tem que ser muito criterioso. Por exemplo, um carro foi rejeitado em um ponto de instalação. Esse carro, ele já fica fechado nos registros da Iturã e se ele tentar ir passar em outro ponto de vistoria, pode passar ou não? Na verdade, assim, não existe essa lista, né? Por quê? Um carro, ele pode estar sendo vistoriado naquele momento, teve as correções que tinham que ser feitas e ele pode voltar a ter o seu Iturã com seguro, monitoramento, normalmente. Legal. Então, não tem como você simplesmente afirmar pelo chassi que aquele carro não pode ser feito. A condição que ele está atual que não... Ou dois, foi vendido por uma outra pessoa, por exemplo. Às vezes, a negativa pode não estar na vistoria, mas sim no perfil de risco do condutor. Então, ou seja, é complexo, lógico, as seguradoras que fazem essa avaliação também, mas normalmente não. Mas tentam, tá bom? Não vou dizer pra você que não. Às vezes a gente vê duas, três agendamentos e aí tem o pessoal que trabalha ali com a gente, que é do VIP, né? Foi uma área que a gente criou especializada pros parceiros pra olhar esses agendamentos. Não deixar eles repetirem, não deixarem dar tanto no show. Existe frustrações, sim, cliente que não vai até a loja, né? Mas, assim, elas estão lá pra cuidar também desses parceiros. E foi criado, basicamente, inicialmente, esse departamento pra ajudar os lojistas. Por quê? Começa a dar no show, o lojista tá com o técnico lá pra instalar. Não começa a receber carro. Naquele momento que não tinha o pagamento no ato, que só agendava, teve bastante, bastante isso daí, né? Por isso que o VIP, que é uma área, né? Liderada ali pela Catarina, vou falar o nome de todo mundo, Catarina, Juliana, Marinalva, que ela não gosta muito de chamar de Marinalva, né? A Maísa, a Tati, Caroline. Essa é a galera que faz... Essa é a galera que cuida dos agendamentos pra que, de fato, ele ocorra. Entendi, entendi. Organiza ali toda essa parte. O Brenão? O Breno tá lá, né? Então, assim, essa galera tá de olho, né? Essa galera hoje tá sobre a nossa equipe. O objetivo é fazer com que cada agendamento, de fato, aconteça, pra levar dinheiro, recurso, né? Pra essas lojas também, né? Pra você, Fábio, como a loja são os olhos de altura, nós nos preocupamos com o nosso parceiro. Então, assim, quando foi criado o VIP nosso, justamente pra isso. Pra evitar que tenha um no-show que frustre. Por quê? O lojista está lá, está com seus instaladores, está parado, fica ansioso e tem o custo disso. Então, tudo pra amenizar, tem uma reclamação dos próprios lojistas. E volta, você quer vender, você tá fazendo uma venda ou outro parceiro? Eu quero agendar lá no XPTO. Não tem agenda. Por quê? A agenda dele já está lotada, só que a lotação, os clientes não foram, não fizeram. Então, tudo voltado a esse departamento exclusivo da Catarina e a Ju, que cuidam com excelência, pra isso. Pra atender pro lojista, ele fazer o serviço e não ter a frustração. Até pros nossos lojistas aí, os próximos que virão, né? Pra vocês terem uma ideia, essa parte de no-show, ela já chegou a representar 40%. 40%, Fernando? Hoje, nós fechamos aí 7%. Caraca. É porque agora o cara tem muito mais. Tá sendo cuidado. Mas mesmo o cara pagando, ainda tem... Não, pode acontecer. Tá assim, mas normalmente eles reagendam antes. Mas acontece, tipo, teve um trânsito, teve uma chuva, acontece. Mas isso hoje já é um percentual, ainda não sabe porque eu acho que era maior. Mediante os números. É bem baixo, né?